Olá afiadores e apaixonado pelo encantador mundo da marcenaria, eu quero falar com vocês hoje sobre rebolo para afiação. Eu quero mostrar para vocês os seis modelos que eu uso, que são os que eu mais uso, os seis modelos, e vou mostrar para vocês quais ferramentas que cada um usa. Então aqui você vai conhecer certinho todos os seis modelos de rebolo e as ferramentas que eles usam. Na afiação que eu tenho, que eu afio faz 20 anos, os seis modelos completam uma afiação bem legal, uma afiação completa mesmo. Então vem comigo nesse vídeo, vai ser bem legal. Bom, e nós vamos começar com esse rebolo aqui, é o rebolo diamantado, mas eu já vou deixar um recadinho para vocês. Já dá aquele 10 no vídeo, que vai ser um vídeo que vai te ajudar bastante. Se inscreve nesse canal, você fica por dentro de todas as novidades que vai surgindo no canal, você recebe uma notificação se você clicar no sininho. Mas se inscreve ali que eu já fico bem feliz. Outra coisa, a gente tem o Instagram também, é o arroba serrasfacil.com.br Segue a gente lá, porque todo dia tem uma novidade lá, que a gente não consegue trazer aqui no YouTube, tem lá no Instagram. Então segue a gente em todas as redes sociais, que vai sempre lhe ajudar. Então a gente vai começar com esse aqui, que é o famoso rebolo diamantado, o formato é o 4A2, que a gente chama de rebolo prato, ele não chega a ser côncavo por dentro, meio baladinho por fora, a gente chama de pratinho. Então é o modelo 4A2, esse é o modelo dele. Esse é o modelo, modelo. A concentração dele é 75%, então 75% aqui da massa. A espessura aqui, espessura aqui é para 4mm, 4mm, esse é o rebolo. E qual é a finalidade dele? Para afiar serras com pouco dente. Por que pouco dente? Porque ele é espesso aqui, deixa eu ver se vai aparecer aqui na câmera. Essa espessura aqui é bastante. Eu sei que é pouquinho aqui, mas para afiar uma serra de acabamento já não dá. Então esse aqui é o rebolo 4A2, com 4mm de altura. E para que serras que ele serve? Ele serve para serras assim. Serras com dente espaçado, porque ele cabe aqui dentro, na hora da afiação, ele cabe aqui dentro, tá? Então, serras com até 60 dentes no máximo dá 48mm. É o 4A2, 4mm. Esse aqui é o rebolo que eu uso muito, muito na afiação. Então esse é o primeiro modelo, 4A2, rebolo diamantado para afiação de serras circulares com pouco dente. Eu sei que você já está se perguntando, mas se eu quiser afiar uma serra com bastante dente? Então, o correto seria esse rebolo aqui que eu vou mostrar para vocês, mas depois eu vou dar um segredinho também para vocês que eu usei por muito tempo. Então esse modelo aqui, olha a diferença aqui. Esse aqui é o modelo 12V2E. Esse é o modelo desse rebolo aqui. O diâmetro dele, 150. O diâmetro, o tamanho dele, 150, que é o que eu uso. Tem muita gente que usa 125, eu uso 150, tá? A concentração também 75, só que a largura já é um pouco mais. É 6mm. Pode-se usar 4, eu prefiro usar 6 nesse formato aqui, ó. Agora, essa diferença, estão vendo? Olha ali. A parte diamantada, vai dar uns brilhos, fica bonito, ó. Essa parte aqui, que é onde tem a concentração de diamante, que é o que faz o desgaste na vidya, ele fica totalmente exposto. Vocês estão vendo ali? É um rebolo completamente milindroso. Ele é de um cuidado muito grande. Não adianta você bater na ferramenta e querer uma garantia com o fabricante, que ele vai saber, isso aqui, digamos que não tem garantia, tá? Você tem que ser extremamente profissional para usar um rebolo desse aqui. É muito, muito milindroso. Então, qual é a serra que isso aqui afia? Ele afia serras de acabamento para corte de MDF, MDP, compensados e vários outros materiais, geralmente materiais compostos, né? Que são os aglutinados, tipo o MDF. E sabe por que ele tem que ser fininho assim? Vou mostrar para vocês. Eu falei aqui no começo do vídeo que eu ia mostrar a ferramenta. Então, serras com bastante dente, tipo isso aqui, um exemplo, ele entra aqui dentro, gente, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Ele entra ali dentro, ó. Fazendo a afiação. Porque ele é muito fininho aqui na ponta. A pontinha dele é zero em menos de um milímetro. Então, ele é feito justamente para afiação de serras com bastante dente. Ele entra ali dentro. Então, esse aqui é o modelo 12V2E. O rebolo diamantado para afiação de serra com bastante dente, tá? E o segredinho que eu ia mostrar para vocês qual é. A gente pega o rebolo que eu mostrei no começo. Eu usava ele, eu fiz isso por muito tempo. Só vou largar aqui. A gente usa aquele rebolo, o 4A2, com 4 milímetros. A gente usa ele, sei lá, um tempo. E ele vai desgastando, ele vai ficando fininho. A hora que ele passa de meia vida, que ele fica do meio para o final, vamos dizer assim, que já está bem fininho. Eu separava eles por muito tempo, até começar a usar esse rebolo especial. E daí, como ele já fica mais fininho, ele entra entre os dentes de uma serra de acabamento e funciona igual. Você consegue ter um custo menor na aquisição, porque esse aqui é um rebolo mais caro um pouco, e funciona igual. Só que aí você tem que ter esse cuidado sempre, ter um rebolo sempre de meia vida em diante para poder usar na serra de acabamento. Esse aqui vem novo, você já consegue usar na hora. Então ele te dá mais tranquilidade, que é o nosso caso, que tem todo dia muito volume de afiação. Terceiro modelo de rebolo, tá? É um 4A2 também. Ó, gente, nesse serrasfacil.com.br, que é o meu site, é uma boa maneira de você ajudar esse canal a ficar no ar, é comprando as ferramentas e rebolos, serras, no serrasfacil.com.br. Vou deixar aqui embaixo no rodapé do vídeo para vocês. Então vamos para o terceiro modelo de rebolo. Terceiro modelo de rebolo é esse aqui, ó. Ele é um 4A2 também, modelo 4A2, que é esse formato de prato. Porém a diferença está aqui, ó. Ele tem 2mm a mais, ele é mais largo que a concentração, que é para afiar fresas. Eu uso isso para afiar fresas. Esse aqui tem 6mm, mas eu já usei com 8mm e já usei com 10mm. Hoje eu prefiro usar com 6mm, porque daí ele, claro, vai desgastar mais rápido, mas aí eu já boto um rebolo novo e tem uma rotatividade melhor. Eu prefiro 6mm, tá? Tem gente que usa 8mm, tem gente que usa 10mm. Aí vai de cada afiador, de cada profissional, de cada aparelho. Eu uso esse aqui. Diâmetro 150mm, concentração 75mm, largura 6mm. Esse é o rebolo que eu uso. E para afiar, fresa. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui é uma fresa. Fresa Fepan, claro. Então, ele entra aqui, fresa de vidra, tá gente? Rebolo diamantado. Ele entra aqui no dente da fresa, fazendo o desgaste. Por que que eu uso ele um pouco mais largo? Por que que eu uso ele um pouco mais largo? Porque a pastilha de uma fresa de vidra, ela é muito, muito mais larga como um dente de serra. Então, ele precisa de uma parede maior para fazer o desgaste, que é a afiação é um desgaste, fazer uma limpeza bem feita. Então, eu uso 6mm, que é para afiação de fresa. Então, afiação de fresa, rebolo diamantado, 6mm, com diâmetro 150mm e concentração 75mm. Esse aqui é o que eu uso. Então, vamos para o quarto modelo. Rebolo também 4x2, o modelo, né? 4x2, 4x2 é o modelo. A concentração 75mm, o diâmetro 150mm e a largura, né? 6mm. Só que agora nós estamos falando de rebolo borazon. O que que muda no borazon? Ali, ó. Aquele B ali, ó. Ele indica que não é um rebolo diamantado, é um rebolo borazon. Bom, a olho nu, não daria para dizer qual é qual. Eles são semelhantes, muito semelhantes. Só que o rebolo, com essa largura que eu falei para vocês, que foi igual o último que eu falei, o terceiro modelo, ele é idêntico ao diamantado, só que isso aqui é borazon. Para afiação de fresa, vou mostrar para vocês. O que eu ia falar aqui é mostrar as ferramentas, então está aqui a ferramenta. Uma fresa em aço. As ferramentas abrasivas em borazon, elas servem para afiar o aço. Então ela entra aqui, fazendo a afiação nas fresas de aço. E por que que ele tem que ser largo? Que eu falei para vocês. Porque a parede do dente de uma fresa é muito mais larga que a de uma serra. Então antigamente existia as serras de aço, hoje graças a Deus não existe mais, porque a qualidade de corte era muito ruim. Então ficou só as fresas que ainda tem um corte muito bom. Então o quarto modelo, rebolo borazon, concentração 75 e a largura 6 milímetros. É mais um modelo que eu uso. Então vamos para o quinto modelo que eu uso na minha afiação. Está aqui dentro, olha só gente, uma joia. Ali ó, tem até o nome do Neivã na caixinha. Então esse rebolo a gente manda confeccionar especialmente mesmo para afiação de grande volume. Então é um rebolo industrial e é uma joia. Vou mostrar para vocês aqui como é que é o bichinho. Olha aqui. Olha o acondicionamento. Olha como é que ele vem. Espuminha ali dentro, né? A joia tem que vir assim, né? Bem acondicionada, né? Vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Cuidado para não cair, né? Porque baratinho ele não é muito não. Desculpa aqui, bati na câmera. Então esse aqui é o rebolo diamantado. Está ali o D, ó. D em cima. Serrasfacil.com.br Então esse aqui é o rebolo diamantado, formato copo. E qual é o formato desse aqui? É o 6A2. Os outros pratos são 4A2. Esse aqui é o 6A2. Como eu vinha falando, 6A2 é o modelo dele. A concentração continua sendo 75. A largura aqui que muda. Então a largura desse aqui, ele está com 7,5. Eu já usei com 6mm, que eu não gostei muito. Então eu estou voltando para o 7,5. Aí o que acontece? Na hora que você for comprar um rebolo, você tem que prestar muita atenção nesse detalhe que eu estou falando no vídeo. Porque de 6 para 7 muda muito o preço. Então quando você veja que a mercadoria está com preço bem atrativo, se apegue porque pode também mexer na altura aqui, ó. Na altura da massa. Tirando o milímetro o preço já muda. Então a gente trabalha com ferramenta industrial, a gente não mexe na qualidade. A gente deixa a ferramenta bem preparada para satisfazer o seu corte. Então e o que que essas navalhas, o que que esse rebolo afia? Claro, que é o rebolo copo, você já sabe. A gente afia navalha de vidia, que eu vou mostrar para vocês. E as ferramentas, ó, vocês vejam que as ferramentas não estão novas, vamos dizer assim. Porque são ferramentas de uso aqui da nossa fiação, que os clientes trouxeram para afiar e eu estou fazendo um vídeo para vocês. As serras que eu mostrei para vocês, vocês viram, elas estavam sujas, né, as serras que já foram trabalhadas. As fresas, que a gente não tinha fresa hoje para mostrar para vocês, aí as fresas eram novas. Mas a navalha aqui já é de uso também, já está no fight, está sendo usada. Então o rebolo diamantado, ele passa aqui na navalha, fazendo, a navalha vai ficar em um ângulo assim, né, e o rebolo vai passar aqui, ó, fazendo o desgaste, tá? Fazendo o desgaste. Então o rebolo diamantado que eu uso é esse aqui. O diâmetro, diferentemente dos pratos, né, dos 4 a 2, esse aqui é o 6 a 2. Eu uso com 125 milímetros, tá? Esse aqui, rebolo copo diamantado para afiação de navalha em vidya. Vou mostrar o outro lado da vidya para vocês, ó. Aqui a diferença, ó, navalhinha top. Vamos para o próximo rebolo, então. E vamos para o sexto modelo de rebolo que eu uso na minha afiação, que é esse aqui, ó. De novo, né, numa caixinha, tá ali, ó. O B. Por que B? Aquele outro rebolo copo que eu mostrei para vocês, ele é B, diamante, diamantado. De novo também, ó, caixinha bem acondicionada, mesma coisa. Então esse aqui é o rebolo B, de Borazon, tá? Para afiação de navalhas em aço. Eu esqueci só de falar uma coisa no rebolo lá, que no primeiro aqui eu mostrei para vocês já montado, que o modelo continua igual 6 a 2, que é o formato copo. Porém o T, que a gente chama T, a altura aqui, ó. Esse aqui, o T dele, a altura aqui, está de 3 centímetros, ou seja, 30 milímetros. Porém, eu também já uso, só que aí não precisa especificar, o T50, que é um pouco mais largo, com 5 centímetros. Para algumas finalidades ali, que eu não vou entrar em detalhe, a gente usa esse rebolo copo com T maior, tá? Então esse aqui, o T, que é a altura 30. Diâmetro, 125. Concentração, 75. Largura, 7,5 milímetros, tá? Ele continua igual aqui lá, porém o que muda está aqui dentro. Opa, aqui, ó. B, Borazon. Continua ali em cima, né? Serrasfacil.com.br. Você adquire esse rebolo e todos os outros. O serrasfacil.com.br. E o que que o rebolo de Borazon afia, né, Ivan? Navalha em aço. Vamos pegar. Ó, voltei. Navalha em aço. Também navalha de uso, navalha de cliente, né? Tá no trabalho. Esse aqui já tá pronto, já tá afiada. Então, a navalha vai ficar também igual a navalha de aço, no ângulo. E o rebolo vai vir fazendo o desgaste aqui. Então, fazendo, claro que isso no aparelho, né, gente? Ele vai fazer todo o desgaste aqui, no ângulo correto. Girando ali na rotação dele. Afiando a navalha em aço. Então, rebolo Borazon, tá? Borazon, é 6 a 2 o modelo. Rebolo Borazon, modelo copo, né, 6 a 2, pra afiação de navalha de aço. É mais um modelo de rebolo que eu uso na minha afiação. Aí vocês vão dizer, Ivan, mas então são só 6 modelos que você usa na sua afiação? Não, não é. Tem outros rebolos lá que eu uso também. Porém, não cabe aqui porque são afiações muito esporádicas. São muito, uma vez, duas por ano. Então, a gente mantém o rebolo ali, porque eu não gosto de deixar o meu cliente na mão. Mas, assim, a grosso modo, são esses 6 modelos que, se você for botar uma afiação pra você, ou se você já tem, você tem que ter esses 6 rebolos no seu portfólio ali de produto pra fazer um bom trabalho pro seu cliente. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Se você gostou do rebolinho, né, eu, pelo menos, adoro, né, as ferramentas chegam, eu dá vontade de nem usar porque a ferramenta é a coisa mais linda, eu acho fantástico. Mas, eles trabalhando também é uma coisa bonita que dá dinheiro e isso a gente fica feliz. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Se você quiser e achar que é interessante, compartilhar naqueles grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, esse vídeo vai ajudar um outro amigo seu, né, e, de repente, eu fico conhecido e amigo do seu amigo também. Então, a nossa comunidade vai crescendo. Então, pode compartilhar esse vídeo, eu vou ficar muito feliz. E aqui embaixo você pode deixar um comentário. Eu leio todos os comentários, às vezes eu demoro um ou dois dias, porque o volume às vezes é grande, mas eu respondo a todos os comentários. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau!